E assim, eu sei que às vezes é muito difícil dar o primeiro passo pra mudar, né? Eu sei porque eu já tive do outro lado ali, onde eu me vi assim num processo onde eu precisava de uma mudança, só que eu sabia que essa mudança não era só física, era mental. Então quando eu falei, não, eu preciso mudar dentro de mim pra mudar fora, aí eu entendi. Então eu sei que muitas vezes é difícil dar o primeiro passo, mas o primeiro passo ele tem que ser firme. Hoje, representar o que eu represento foram muitos anos, muitos anos construindo isso, sabe? Eu espero que vocês tenham alguma coisa que até agora você não começou, que você comece agora, porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Eu acho que quando vai chegando nessa fase, a gente vai dando até um alívio, digamos assim, né? Porque desde o ano passado que eu tô trabalhando pro Olímpia, pra estar nesse palco, né? Então eu acho que o trabalho todo foi feito, esse último mês, assim, eu tô aproveitando cada dia, aproveitando cada mudança do físico também, porque nessa reta final eu falo que é um momento muito mágico, onde o físico se transforma, né? Principalmente baixando os carboidratos aí, fazendo mais cardio. A gente vê a mudança todos os dias no físico, todos os dias que eu vou posar eu vejo uma mudança no meu físico. Então é curtir, eu acho que esse momento é um momento de curtir, é um momento de estar feliz, se blindar, né? Eu sempre falo que esse é o momento, assim, onde eu faço as coisas que eu gosto, onde eu tô com as pessoas que eu gosto, porque faz a diferença, a parte mais mental faz mais diferença do que o físico nesse momento, né? Porque o trabalho foi feito durante o ano todo, então acho que é isso, é a gente curtir o processo pra chegar lá, assim, o mais feliz possível, mais confiante possível, e levando com certeza o melhor pacote, porque não é só físico, né? Eu acho que transparece no palco, quando o atleta tá ali feliz, contente com o trabalho que ele fez durante o ano todo, eu acho que é isso. Olha, o Olimpia, né? Estar classificada pro Míster Olimpia é o maior sonho de toda atleta, eu trabalhei muito, trabalhei muito mesmo pra estar no lugar que eu estou hoje, alcançar o que eu alcancei hoje, e poder viver esse sonho, né? Que é pisar no palco do Míster Olimpia. Se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar, isso aí é outra história, mas o sonho de todo atleta que está inserido no bodybuilding hoje, é pisar no palco do Olimpia. Eu troquei de federação pra poder trilhar o caminho do Olimpia, foi até mais rápido do que eu esperei, mas tá sendo muito emocionante essa preparação, tá sendo uma preparação assim, que eu tô fazendo de forma leve, tranquila, porque eu realmente sonhei muito viver esse momento, sabe? Eu trabalhei muito pra poder estar vivendo esse momento da minha carreira, que vai ser um divisor de águas, sem sombra de dúvidas, e eu tô emocionada, tô feliz por estar vivendo esse momento, do jeito que o bodybuilding está, a ascensão do bodybuilding hoje no nosso país, a forma como tá acontecendo, e eu estar ali no palco do Olimpia, representando o Brasil, representando a Integral Médica, isso é fruto do trabalho que eu venho plantando há muitos anos. Música Música Mudou muito, né? Porque é um sonho de qualquer atleta, quando se torna profissional, é ganhar um evento profissional. E ganhar um evento profissional duas vezes é mais gratificante ainda, porque foram dois eventos seguidos. E assim, pela história do Brasil, do nosso esporte no país, eu sou a primeira atleta que ganha dois eventos internacionais consecutivos. Não tem ninguém ainda que fez esse efeito. Então hoje eu me sinto realizada. E pisar no Olimpia com os dois pés é mais maravilhoso ainda. É aquele momento que o coração começa a bater mais forte. Todo o trabalho que foi feito esse ano, não só desde quando eu comecei a preparação do Olimpia, mas desde quando eu comecei o ano. Porque, independente de todas as competições que eu fiz esse ano, o objetivo final é o Olimpia, que é no fim do ano. E é aquele momento que você tem que controlar a ansiedade, controlar mais as emoções, porque é o maior campeonato do ano. E querendo ou não, você fica um pouco ansiosa, vê a impressão, isso existe, e é aprender a lidar com tudo isso. Mas estou bem confiante e segura do trabalho que vem sendo feito. Agora é a fase mais difícil da preparação, mas é a fase que eu mais esperava, porque é a fase que eu me sinto mais desafiada. Só que isso não quer dizer que ela será uma fase tranquila, mas é a fase que me motiva e puxa um pouco mais de mim a cada dia. E eu estou sentindo agora isso nessa preparação. Então é aquele momento que eu me sinto mais motivada e quando eu chego no fim do dia, eu venci mais um dia. Eu venci mais um dia da preparação e estou cada dia mais próximo do objetivo. Meu intratreino nunca falta. Para mim o mais importante é valores, sabe? Quando eu olho para um atleta, eu não olho só físico. Para ele me inspirar, eu olho os valores desse atleta. Então tem vários atletas onde eu falo Uau, esse atleta me inspira. Não só apenas no físico, mas na vida, na postura, na forma como ele trata as pessoas que admiram o trabalho dele ou na forma que ele recebe as críticas também. Eu acho que isso faz com que você se inspire numa pessoa. A forma como ela encara os desafios, como ela encara quando está acontecendo coisas boas, mas principalmente quando está acontecendo coisas ruins. Então acho que é isso. Eu acho que é você ser uma boa referência na vida. Porque eu acho que nós somos carentes de referências. Quem me acompanha sabe que eu tive uma infância muito difícil. Então eu sei o quão importante é você ter uma referência, o quanto é importante você olhar para uma pessoa, se inspirar e falar assim, meu, eu gostaria de ser como essa pessoa. Eu acho que é isso. É ser uma boa representante para as meninas que estão lindos agora, para que elas olhem para o fisiculturismo e vejam que não é um esporte vazio de ego, de físico, não. É muito além. É superação dia a dia. É você ter uma constância nos treinos, na dieta, mas também na sua disciplina mental, cuidando ali de todo esse processo que faz a diferença também. Eu acho que é isso. O atleta precisa inspirar dentro e fora dos palcos também. E é isso o meu maior legado para as próximas gerações de atletas que estão lindos. Eu acho que para a pessoa ser... Eu acho não, né? Para a mulher se tornar uma campeã do Olimpia, não é só ela ter o melhor físico, até porque todas ali têm um físico extremamente condicionado, extremamente competitivo. São as meninas classificadas para o Mr. Olimpia. Não é qualquer atleta. São as melhores do mundo. Então, assim, em questão de físico, todas ali vão estar muito bem condicionadas, estar muito bem preparadas para ser campeã. Mas para ser a campeã do Mr. Olimpia, eu acho que a atleta tem que ter uma representatividade no esporte, sabe? Além do físico, é a mente de uma campeã, é você trabalhar ali todos os dias com constância, com regularidade, e você trilhar o caminho para se tornar uma campeã do Mr. Olimpia. Eu acho que é isso que te torna mais do que uma campeã, te torna uma referência no esporte. E hoje, a nossa maior referência é a Fran, e ela é uma grande inspiração para todas nós, de exemplo como pessoa, sabe? Ela inspira mulheres no mundo todo, mas não somente o físico dela, é como a pessoa que ela é, a energia que ela tem, a constância e a representatividade que ela tem hoje no esporte, ela representar ali mulheres do fisiculturismo, do bodybuilding, porque muitas pessoas têm o preconceito de que ser atleta, ah, você vai acabar com o seu físico, vai acabar com o seu rosto, e não é bem isso, né? Hoje, a nossa maior referência aí mostra que você pode ser uma atleta, pode ser uma referência, e também pode ser muito feminina, pode ser uma mulher de verdade. E hoje eu acho que para a mulher se tornar uma campeã do Olimpia, é sobre isso, é você ser além de físico, você representar uma nação ali de mulheres que trabalham todos os dias, que além dos compromissos com o atleta, né, tem os compromissos com pessoais também, dona de casa, no caso da Fran, mãe, esposa, enfim, é uma série de fatores ali que te tornam, além do fato de ser campeã, só pelo físico. Na verdade, já começou, porque assim, dois dias antes de eu ir competir, de eu ir para viajar para a Europa, para a competição, eu recebi uma ligação da minha irmã, falando que minha mãe tinha sofrido um AVC, dois dias antes. E aí a minha cabeça ficou, e faltava dez dias para o Leonardo, né, e aí a minha cabeça ficou, eu não vou porque, como que eu vou deixar minha mãe lá no Nordeste? Minha mãe teve AVC, e perdeu o movimento das pernas, pediu um braço, e aí eu fiquei desesperada, porque a minha família, a minha família sou eu, né, quem resolveu sou eu, quem eu sempre sou eu. E aí eu falei, não, não vou, Thiago, e isso, eu estava arrumando a mala na hora que ela me ligou. E aí meu mundo desabou, porque de tudo que já fiz na minha vida, acho que essa foi a pior sensação da minha vida, porque minha mãe nunca ficou internada na vida, minha mãe sempre foi muito guerreira, muito batalhadora, apesar dos problemas dela, mas em relação, e ela sempre teve muito medo de hospital, muito medo de agulha, de hospital, e ela sempre foi muito guerreira, aí eu falei assim, ah, não vou deixar minha mãe. Só que aí, no dia da viagem, eu consegui falar com ela, minha irmã me ligou logo cedo, e falou, olha, a mãe fez ressonância, no cérebro dela não aceitou nada, ela está conscientemente muito bem, fala, reconhece todo mundo, e quer falar com você. Aí eu falei com ela, eu falei para ela, mãe, hoje seria o dia da minha viagem, mas eu não estou querendo ir, eu quero ir ver a senhora. Ela falou, não, filha, você vai, vai competir, eu estou bem, eu vou ficar bem, vai competir que você vai ganhar, tenho certeza, ela fala, tenho certeza que você vai ganhar, pode ir. Então, tá bom, eu vou. Só que mesmo assim, a tua cabeça não funciona legal, você vai, minha mãe fez, isso é 69 domingo agora, segunda-feira, é 69. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu não cheguei muito bem, mentalmente, por conta disso, porque eu não parava de pensar, era o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, com muito medo, perder a minha mãe. E eu fiquei na casa do Thiago Mário, eu e o Thiago, o Thiago Mário é um atleta fenomenal, um ser humano incrível, que recebeu a gente. e ele diversas vezes, ele sentava comigo e falava, seu amigo, você chegou até aqui, então, continua, só continua. Sua mãe tem falado com você, ela vai ficar bem, eu sei que é difícil falar isso, mas, foca no que você está fazendo aqui, porque eu tenho certeza que vai dar um pouco, vai ficar muito bem. Só que quando a gente está passando por essa situação, a gente não entende muito, né? Você fala, eu quero muito, eu não sou de desistir, eu não desisto, mas, ao mesmo tempo, eu ficava muito preocupada, se eu recebesse uma notícia ruim, eu falava, meu, se acontecer alguma coisa, sabe? Eu estou tão longe. Só que aí, Deus, ele é maravilhoso, velho. Deus é muito maravilhoso. E aí, eu fui, participei da Europa, ganhei, e aí, já saí de alma lavada. A primeira pessoa que eu falei na minha vida, foi para minha mãe, desse palco, só queria falar com ela, liguei para ela, para o meu filho, foram as duas pessoas que eu falei, depois que saí do campeonato, né? E aí, amanhã, e aí, ela, sério, eu estou toda feliz, Porque, na verdade, a minha família não entende o que é a dimensão do esporte, né? São pessoas lá do interior da Bahia, e eles não são estudados, eles são analfabetos, né? E minha família teve muito problema com drogas, com álcool, essas coisas todas, então, eu sou o espelho deles, né? E aí, eles não entendem sobre o esporte, então, eles acham que... Fisiculturismo, passa fome, né? Não sabe a dimensão do que é o esporte, né? Que só levanta peso e pronto. Mas aí, quando eu falo para a mãe, eu ganhei, ela, nossa, e ela ficou, sério, eu sabia, eu falei para você, eu falei, agora tem mais um, tem outro, semana que vem, e eu vou de novo. Ela, você vai ganhar de novo. Só que aí, como eu já estava felizona pelo fato de ter ganhado em Europa, eu só continuei. Falei, agora eu só vou brincar, já estou aqui mesmo, vou continuar, e o que der, vai ser da permissão de Deus, vamos lá. O que me faz acordar todos os dias, levantar da cama, e querer começar o meu dia, é fazer acontecer, porque eu sei que depende de mim, eu sei que para realizar meu objetivo, para atingir a meta que eu me propus, eu preciso acordar, levantar, e fazer o meu melhor. Então, quando eu levanto da cama, eu já quero fazer, quando eu já desperto, eu já quero levantar, e começar o meu dia fazendo aquilo que eu preciso fazer. Então, ah, se eu preciso, para o olímpico, eu preciso acordar, fazer minha alimentação, ou ir para o cardio, eu já levanto com esse pensamento. Não, o que eu preciso fazer, é isso? Então, eu já vou focada nisso, eu já vou dormir pensando nisso, eu acordo pensando nisso, na meta que eu quero atingir, e no que eu preciso fazer, para isso acontecer. E isso não só para o olímpico, não só quanto em preparação, mas para qualquer objetivo na vida. Então, se você tem um objetivo, você tem que acordar já com a mentalidade, o que eu preciso fazer? Depende de mim. Então, eu preciso fazer acontecer, então eu já tenho que acordar, e fazer o meu melhor. Eu não consigo levantar, acordar, e ficar virando na cama, ficar de um lado para o outro. Não, eu quero acordar e começar o meu dia, já focada no que eu preciso realizar. porque eu sei que ninguém vai fazer isso por mim, e que depende de mim. Eu não tenho nada de mim, e-boys like you every dinner, I don't believe what you preach, you're just a fakey beginner, hang up with boys on the street, like that would make you a winner, I don't believe what I see. Are you wearing gold? You're nothing more than silverware, thinking you're so bold, but I'm always unaware. No último ano, eu só vou dormir e só acordo pensando em uma coisa, que é o meu maior objetivo, que é voltar para a Olimpia, superar a minha versão do ano passado, que já superei, já superei, eu estou muito feliz com toda a nossa evolução, mal posso esperar para apresentar isso também, porque é isso, eu acho que o atleta, além de um troféu, ele quer ver sua evolução, eu acho que nenhum atleta gosta de sair de um ano e ir para o próximo ano com o mesmo físico, isso é, eu acho que é como se tivesse estagnado, então para mim, só faz sentido você chegar no palco do Olimpia e falar, meu, aquela versão do ano passado foi superada, essa é a minha maior evolução, eu acho que é isso, é você ir para o palco feliz, contente com o trabalho, independente de qualquer coisa, claro que eu estou indo para ganhar, estou indo para buscar o top 1, esse é o meu maior objetivo, mas acima de tudo, eu sou uma atleta, então uma atleta que gosta de desafios, o ano passado eu saí do palco do Olimpia, eles falaram, Fran, a gente só tem um feedback para você, traga um pouquinho mais de volume, então esse já foi cumprido, tanto é muito feliz, a gente vai subir um pouquinho mais pesada, mas mantendo todas as características do físico, que tanto agradaram o ano passado, então esse ano o físico vai estar mais incrível ainda, e a gente vai dar show, veja a hora de estar lá, brilhando, me mostrando toda essa evolução para vocês também. Tchau! 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 eu falei, eu quero ver essa categoria sendo a categoria feminina mais reconhecida, mais desejada, mais, assim, realmente brilhando no topo da olímpia ali, né? Onde todo mundo quer ver, quer pagar pra assistir a categoria wellness. Eu acho que é isso, meu maior objetivo agora é ser uma ótima referência pras próximas gerações que estão vindo, né? Porque a Fran um dia vai parar e eu acredito que quando eu parar eu quero que as meninas olhem e falem assim, meu, lembra da Miss Olímpia? É assim que a gente tem que ser, é assim que a gente tem que posar, é assim que a gente tem que desfilar? Eu acho que é isso, é você deixar um legado, né? Claro que eu já escrevi o meu nome ali no livro do Fisco Turismo, mas vai muito além disso, né? Eu acho que é realmente cravar ali e deixar uma ótima referência pras próximas gerações. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que hoje eu consigo representar muitas mulheres, muitas atletas de uma forma natural, que eu faço isso, né? Como eu vivo isso acaba sendo de forma natural, as minhas seguidoras até falam, né? Que dá pra ver que eu realmente vivo a parada, eu vivo o esporte, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu faço com muito amor e eu consigo representar muitas mulheres aí do mundo todo e... é difícil. é difícil porque... porque hoje representar o que eu represento foram muitos anos, muitos anos construindo isso, sabe? é difícil poder falar, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, de conquista que eu realmente consegui... consegui chegar onde eu cheguei. Eu sou de uma cidade pequena, onde muitas pessoas não conheciam o esporte, não acreditavam. eu comecei do zero, do nada. E hoje consegui representar, assim, o esporte de uma forma tão bonita, tão natural e... está indo pro Mr. Olimpia, eu não consigo nem expressar o fato de eu ter conquistado a minha vaga aqui no Brasil, sabe? num... num line-up tão pesado, com atletas excelentes, e ver lá embaixo os meus pais torcendo pra mim. nada paga isso. Nenhum troféu, dinheiro, nada no mundo paga. Eu descer do palco e poder abraçar os meus pais e falar pra eles, só a filha conseguiu, a filha chegou lá. e eu ainda vou ser campeã do Olimpia. Escreve o que eu tô falando. Vou trabalhar pra isso. Tô trabalhando pra isso. Mas as coisas acontecem quando tem que acontecer. E eu tô fazendo o meu melhor. Tô fazendo todos os dias meus duzentos por cento. tudo que eu posso, tô fazendo. Mas se não for esse ano, não tem problema. Eu vou continuar trabalhando, como eu sempre fiz. Independente de resultado, de campeonato, eu sempre continuei trabalhando. Sempre quis continuar evoluindo, né? Como pessoa e como atleta. E se não for esse ano, vai ser no próximo ou no próximo, mas eu ainda vou ser campeã do Olimpia. E eu vou provar pra todas as pessoas que não acreditaram que a favela pode vencer. O que eu sempre falo e o que eu sempre penso pra quando eu quero começar alguma coisa, e espero que isso sirva pras pessoas que estão assistindo esse vídeo, é que o tempo vai passar de qualquer maneira. Então quando eu quero começar algo e eu penso, nossa, mas às vezes pode demorar cinco anos pra conquistar isso. Se eu não começar agora, esses cinco anos vão passar. Só que daqui cinco anos eu vou olhar pra trás e falar, que bom que eu comecei. Ou eu vou falar, se eu tivesse começado, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu teria conquistado aquilo que eu realizei. Então se você às vezes está aí e pensa, ah, eu não vou começar porque vai demorar, porque o tempo vai passar, porque é uma coisa que eu vou conquistar só daqui dois, três, dez anos, esses dez anos ele vai passar de qualquer jeito. Só que quando chegar daqui dez anos, você vai olhar pra trás e falar, eu comecei, eu não liguei pro tempo que ia passar, porque o tempo ele me fez aprender também, me fez evoluir. Ou você vai olhar pra trás e falar, eu devia ter começado. E se eu tivesse começado? E se eu tivesse feito naquele momento? Então toda vez que eu quero começar alguma coisa, é uma frase que eu penso, paro e começo a refletir. Porque se eu não tivesse começado a treinar, a ir pra academia dez anos atrás, hoje eu não seria a Isa que eu sou. Então hoje quando eu olho pra trás, eu prefiro, se tiver alguma coisa que eu me arrependi no meio do caminho, eu prefiro olhar pra trás e falar, mas tudo que eu vivi me fez crescer e aprender pra estar aqui hoje. Do que olhar pra trás hoje e falar, nossa, e se eu tivesse feito tudo aquilo que eu deixei de fazer? Onde eu estaria hoje? Então eu não quero levar essa dúvida comigo pro futuro. Então eu espero que vocês, se tem alguma coisa que até agora você não começou, que você comece agora. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. E faltava dois meses pro Europa Pro e pro Romênia. Dois meses. E eu continuei na dieta com a mão toda enxada e eu não conseguia segurar na barra porque a mão ficou muito enxada. Mas eu continuei treinando em membros inferiores e o que eu conseguia fazer, eu amarrava no que você fazia, aí cardio e dieta. Eu falei, não, falta dois meses no campeonato, eu não vou desistir. E indo pro hospital, tomando Glomiana Josefinho. Então esse ano pra mim foi muita luta. E aí eu mudei aqui pra Campinas também, teve mudança e tudo. Aí, então assim, de modo geral, foi muita batalha, mas muita vitória no final. Muita conquista. E eu vou realizar meus sonhos pra pisar no Olímpico. Só que eu acredito que ano que vem vai ser muito melhor. Porque ano que vem eu vou fazer um trabalho voltado a um evento. Quero pegar um evento logo, os primeiros eventos que começar, pra conseguir a minha vaga política. Pra fazer um trabalho mais longo pra ir pro Olímpico do jeito que eu sonho em chegar no Olímpico. Olha, o recado que eu tenho aí pra falar pras meninas que se inspiram na gente, nós, atletas mulheres, é que independente do que as pessoas falem, independente do que as pessoas te julguem, você precisa fazer o que fala dentro de você, o que fala no seu coração. E se você tem um sonho de pisar no palco do Olímpico um dia, acredita, trabalha todos os dias, dê o seu melhor. E uma hora a chave vira, uma hora as coisas vão começar a acontecer pra você, assim como começou a acontecer pra mim. De uma forma natural, sabe? Saiba o seu lugar, tenha os pés, sonhe grande, mas tenha os pés no chão. Faça o seu trabalho todos os dias. que quando acontecer, pra quando acontecer, você tá preparada pra essa virada de chave na sua vida. E não desista dos seus sonhos. Essa é a frase mais clichê e mais real que hoje os atletas podem falar, né? Porque se lá atrás, quando eu tivesse, se eu tivesse dado ouvidos às pessoas que não acreditavam, que falavam que eu não tinha futuro, que isso era só fogo de palha, que eu tava só querendo me mostrar, se eu tivesse acreditado nessas pessoas, com certeza eu não estaria classificada pro maior palco, pro maior evento de fisiculturismo do mundo. e representar o Brasil, representar todas as pessoas que me seguem ali, todas as meninas que me seguem, representar a Integral Médica e representar o fruto do meu trabalho, que eu venho fazendo há anos aí junto com o meu esposo. Se hoje eu estou lá, eu devo muito isso a ele também. Então, acreditem nos seus sonhos e não desista. E assim, eu sei que às vezes é muito difícil dar o primeiro passo pra mudar, né? Eu sei porque eu já tive do outro lado ali e onde eu me vi assim, num processo onde eu precisava de uma mudança, só que eu sabia que essa mudança não era só física, era mental. Então, quando eu falei, não, eu preciso mudar dentro de mim pra mudar fora, aí eu entendi. Então, eu sei que muitas vezes é difícil dar o primeiro passo, mas o primeiro passo, ele tem que ser firme, sabe? Ele tem que ser firme e decisivo. Então, se você quer mudar, se você tem um objetivo, às vezes pode ser qualquer objetivo, às vezes uma perca de peso, às vezes é iniciar na musculação, às vezes é ganhar peso, dê o primeiro passo. Esse é o mais difícil, mas com certeza é o mais importante de toda essa trajetória, né? Porque eu também comecei com um primeiro passo, né? Que foi ter me inscrevido na academia, onde eu passava por um processo de depressão pós-parto e é onde eu vi a minha vida transformar primeiro dentro, né? Por quê? Porque as pessoas não entendem que não é fora. Quando você tem uma autoestima baixa, quando você tem uma autoimagem que você não aceita, você acaba transbordando isso pra fora de você. Então, quando você vai pra academia e você entende quem você é, você aprende a gostar de você, você vê que é uma mudança que começa dentro sim e depois ela transparece pra fora. Então, eu acho que é isso, é você olhar pra você, começar uma mudança que às vezes você olhando lá na frente, meu, pra mim parece impossível, mas não é. Se eu comecei ali, magrinha, pós-parto, tinha acabado de ter meus dois filhos e hoje eu sou a Miss Olímpia, por que você não pode? Por que você não pode conquistar os teus objetivos? Se um dia você tem um sonho também de estar em cima do palco, isso é super possível, né? Não existe nada e nem ninguém que possa te impedir a não ser você mesmo. Então, se você acredita, corre atrás, dê esse primeiro passo firme que você vai conseguir. Não tenho dúvidas disso, eu sou a prova disso. E é isso, partiu Vegas! Bora pra Vegas, pessoal? Nos vemos em Vegas e eu vou mostrar pra vocês que eu não tô de brincadeira. né? Amém.